Falar a todos nessa série de vídeos sobre o Adobe Lightroom eu vou trabalhar com vocês o conteúdo que eu também trabalhei lá no laboratório e eventualmente algumas dicas extras eu vou priorizar nessa primeira parte das aulas o conteúdo referente à nossa primeira avaliação e principalmente aquilo que foi visto em nossa revisão no laboratório então para começar eu vou fazer esse vídeo aqui sobre a criação de catálogos no Adobe Lightroom então como vocês conseguem reconhecer aqui a gente tem algumas das fotos da nossa comemoração do aniversário do mês e algumas outras fotos também que a gente utilizou lá nas nossas atividades de sala de aula então para criar um catálogo nós vamos aqui no menu arquivo e vamos escolher a opção novo catálogo nessa caixa de diálogo que surge você pode escolher um nome para esse catálogo vou chamar aqui por exemplo revisão nesse caso o Lightroom automaticamente identifica a pasta de imagem do seu computador e vai salvar o nosso arquivo de catálogo dentro dessa pasta vou clicar aqui no botão criar normalmente ele fecha a janela do Lightroom e abre novamente automaticamente com o catálogo vazio nesse momento ele está abrindo o novo catálogo criado pronto ele abriu novamente o Lightroom e dessa vez ele abriu aqui com o meu arquivo revisão.lrcat justamente de catálogo do Lightroom vamos ver onde é que ele colocou esse arquivo como nós configuramos na pasta de imagens ele criou então uma pasta chamada revisão e dentro dela ficaram então os nossos arquivos nesse caso ele criou tanto o nosso arquivo de catálogo quanto o arquivo de manto de dados que vai registrar nossas notificações nas fotos e também as informações de metadados além de outros arquivos de sistema que ele também cria então dessa forma quando nós criamos novos catálogos o Lightroom vem com o nosso arquivo vazio e a partir daí eu posso fazer novas importações para dentro desse catálogo nesse caso aqui vou clicar no botão importar e aqui eu poderia indicar o local onde estão as imagens que eu quero importar ou de uma maneira ainda mais simples buscar as fotos ou uma pasta no computador no caso aqui onde já estão as fotos que eu preciso ou ainda se eu tivesse conectado a minha câmera também fazer a transferência dos arquivos da câmera para o Lightroom utilizando a opção de copiar como cópia de negativo digital mas nesse caso como os arquivos já estão no computador eu vou simplesmente adicioná-los à biblioteca então nesse caso basta realmente arrastar a pasta e ele vai identificar todos os arquivos que são arquivos de imagem que estão dentro dessa pasta nesse caso, nesse momento eu não vou utilizar esse arquivo aqui então eu vou desmarcar então nesse caso basta apenas que eu confirme clicando no botão importar pronto, todos os arquivos que eu vou precisar para essa aula já foram importados então eu vou terminar essa aula por aqui e na próxima aula eu volto para mostrar para vocês como criar coleções até a próxima E aí E aí Obrigado.